Fala galera, fala galera, aqui é o volta, 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 mais um vídeo para vocês, galerinha, estamos aqui ó, com a base invasão Sky, Sky, quem não sabe Sky é Cell, né, Cell é o inglês aí, né, será que vai cair do céu os itens top aí, porque se cair eu tô ferrado, vai me esmagar, né, então, que não caia do céu, chega do lado e põe aqui do meu lado assim, é mais fácil, né, galerinha, se é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com o amigo, novamente, é isso que, peraí, eu não dei comida para Scarlet, dessa vez eu não dei comida para Scarlet, olha essa base, galera, basezinha aí ó, bem, 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 bem humilde, a base bem pequena, né, só girando aqui ó, para ver o que que tem, né, está quase uma floresta, e um quadradinho aqui ó, confirmar que isso tudo aqui é, aqui deve ser bancada, né, parece que é uma bancada ali que quebrou, essa mania de colocar a bancada atrás ali para a gente quebrar das paredes, é meio doideira, né, tem uma parede level 3 grandona, você não consegue passar por ela, mas consegue quebrar a bancada que tá lá dentro pela parede, é um poder sobrenatural que nosso personagem tem, opa, 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 peraí, deu um erro aqui, tá, ah, tá, eu tava apertando o botão errado, galera, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos explodir, vamos explodir, será que vai ter coisa boa? Faça suas apostas, vai ter coisa boa ou não vai? Quatro baús, quatro baús, aqui ó, quebrei foi o sofá, não foi nem bancada, quebrou pela janela, doideira, né, é muita doideira, vamos pegar o zumbizão aqui ó, e aí zumbi, você tá jóia? Então vai sua família, é esses aqui que tá chegando? São seus filhos, deixa eu começar com eles aqui, aí filhos do zumbi, você tá jóia? Beleza, vamos aí, ô, sua cabeça aí tá aparecendo, ó, seu cérebro aí, ó, tampe ela aí, tampe ela aí, tampe ela aí, ó, 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 beleza, 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 o que temos aqui, ó, galera, ó, já é um baú top, hein, é um baú top, né, lembrando aqui, ó, que esses itens aqui, ó, são bons, tá, pra você construir muita coisa, é, melhorar a moto, né, fiação nem tanto, martelo, fazer modificação de arma e plástico, que eu vou até levar, né, plástico aí pede muito plástico, dependendo do que você for fazer, né, se você não reciclar itens, você fica, é difícil de pegar muitos, é, nas localidades, então você tem que dar uma reciclada de itens aí, ó, ó, pilha, tá, vamos quebrando, vamos quebrando, ó, ó, mais uns itenzinhos aqui, ó, ó, deu quase pegar tudo, haha, deu quase pegar tudo, eu fiquei preocupado ali com os zumbis, aí acabou que eu não peguei tudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cortando esse bichinho aí, cortando esse bichinho, vamos aqui, vamos aqui, vamos, ó, a galera aí, vocês, vocês, vocês são danados, né, minha armadura ali já tá rebentando, é o rebentão, é o efeito sonoro que a armadura rebenta, vamos lá, ó, beleza, tá, o que que acontece, ah, vou voltar com minhas machadinhas, tá, uma frutinha pra gente fazer álcool, e já vamos colocar essa arma aqui, essa aqui vem pra cá, ah, mas já arrebentou o meu sapato, o que que é isso, velho, o sapato arrebentou primeiro, o personagem aí vai pegar uma gripe, velho, ó, como a gente não tem, é, eu tô mais costos coçando, como a gente tem espaço, ó, vamos pegar tudo, tá, pegar tudo, ó, só que fiação, né, nem adianta eu levar, tá, então, já tenho muitas, né, então aqui, ó, deixa eu ver aqui, o que que tinha, ó, clica em pegar tudo, deixa eu ver se eu quero trocar, tá, ó, fiação pode ficar, tá, deixa eu ver, ah, 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 troca machadinha por isso daqui, beleza, o resto a gente vai levando. Então, galerinha, essa daqui foi a base Sky, a base bem, bem, bem pequenininha, né, pegamos os itenzinhos ali, tá de boa, não esquece de se inscrever no canal, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver, dou-se aqui pros invasores, o que que veio aqui? Pararam o descanso, o ferro velho não aparece pra mim, é doideira como que o ferro velho não aparece, parece que vocês até tiraram o ferro velho do jogo, não aparece mais o ferro velho pra mim, comentem se o ferro velho tá aparecendo pra vocês aí, tá? Então, galerinha, é, o que que eu vou fazer aqui, ó, vamos trocar ideia com os invasores, vamos ver se vai ser missão fácil pra gente já fazer, pra fazer a próxima invasão. Então, galera, já chamei os invasores aqui, inclusive já dei uma bizoiada, né, pediu aqui pra fazer aqui de primeiro socorro, já tá feito, pediu ali fazer roupa militar, já está pronto, pediu pra gente achar cinco caixas de ajuda aí e dar uma travada, né, vamos ver se já vai aparecer aí, tá? É, pediu pra gente matar o enxadão, né, e matar três touros, belezinha. Toro, ele é tranquilo, vamos ver se a gente acha o enxadão, o lobinho ali que morreu. É, isso aqui é mentira, galera, ele tá dormindo, ele tá dormindo aqui, ó, ele tava conversando aqui com os meus dogs e puxou um sono, né, ele vai ficar ali um tempinho ali, eu falei que ele pode ficar um tempinho, depois ele caçar o rumo dele, tá? Porque, é, ele falou que não queria ser domesticado e tudo mais assim, então dá um cochilo aí, né, depois você vai caçar o seu rumo, aí ele fez isso. Daqui a pouco ele caça o rumo. É, ó, nenhuma caixa de ajuda, eu achei que tinha caixa de ajuda aqui, mas não tem. Nenhuma caixa de ajuda, galera, então o que a gente ia fazer aqui, ó, não, enxadão aqui, ó, enxadão. O que acontece com a caixa de ajuda, galera? A caixa de ajuda, assim como alguns outros eventos que costumam aparecer, né, como, é, Clareira de Carvalho, como, é, Comboio, Vendedor, esses eventos que vai aparecendo aleatório no mapa, é, quanto mais você joga, quanto mais você vai de uma localidade pra outra, aumenta as chances deles aparecerem, tá? Tá? Então, é, é, quanto mais eu jogar, né, hoje, aqui, ó, porque aqui eu tô, tô de manhã, tá? Tô gravando esse vídeo aqui, ó, nove horas da manhã, né, então, é, quanto mais eu jogar durante o dia, que eu não vou jogar muito, né, vamos fazer muito vídeo e tudo mais, aumenta as chances, é, de vir caixa de ajuda, tá? De vir vendedor e tudo mais, tá? Essa é a esperança. Aqui, galera, né, é, o foco aqui não é farmar, tá? Nesse momento aqui, né, é, eu quero achar rápido aqui, senão, vou farmar, o vídeo ia ficar grandão, quero achar um enxadão aqui, mas se você for achar, procurar o zumbi que o invasor pede, tá? Vai na localidade e, 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 e farma, tá? E outra coisa, pra localidade reiniciar, tem que fazer isso aqui, ó, você tem que encostar na outra localidade e vir aqui, tá? Tá? Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa que ela não tava conseguindo achar, é, o, eu não lembro se é o Mike 52, acho que era o Mike 52, né, não tava conseguindo achar, e falou que tava vindo lá muitas vezes, só que aí eu fui pegar pra conversar com a pessoa, aí o que acontece? Ela, ela só saia do mapa e entrar, ela não ia pra outro mapa, aí eu falei assim, se você não for pro outro mapa, o mapa não reinicia, mesmo você indo pra outro mapa, é, o zumbi, ele pode vir na primeira vez que você for ir, ou você pode ir lá dez vezes, não ir, mas se você não ir pra outro mapa, a localidade não reinicia, aí ele não vai aparecer nunca, tá? Vai aparecer nunca, então, faça isso, porque eu achei, é, eu peguei pra conversar que a pessoa falou que tinha ido vinte e cinco vezes, acho que foi isso, procurar, eu tô assim, mas cacetada, hein, tem coisa errada aí, aí eu fui ver a pessoa só sair aqui assim, ó, desse jeito que eu tô saindo, aí aparecia no mapa aqui, ó, e aí aqui, e já pegava e entrava de novo, né, tem que ir no outro mapa, e isso, caso vocês quiserem procurar dessa forma, assim, vamos supor que você já tá um bacana de item, tem muita energia, tem muita gasolina, não vai jogar muito, então não precisa dar energia, aí você pode gastar energia fazendo isso daqui, ó, agora se for, aí você vai jogar muito, vai farmar muito, precisa dar energia pra ir a outro local, então isso aqui não compensa, tá? Você entra no mapa e farma, tá? pra você achar ele, vamos ver se vai aparecer aqui, ó, terceirazinha, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer isso aqui três vezes, né, e ele não aparecendo, o que que eu vou fazer? Daqui eu vou gravar outros vídeos, né, aí mais tarde eu tento, provavelmente eu vou vir aqui dar farmada, né, eu farmo completo, e depois eu tento fazer isso aqui de novo, né, como minha invasão de hoje eu já fiz, né, tá aí, né, eu, se eu não achar hoje, amanhã eu faço mais, aí eles acabam aparecendo, tá, ó, aqui já não vai aparecer, ó, não vai aparecer, né, então tá de boa, então galeria, deixe seu like, se inscreva no canal, eu sou o Balta e te vejo no próximo ano. Peraí, eu posso ganhar mais de cem reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro, não, peraí, apesar que sou dinossauro, pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição.